Muito bem, Sra. Muito bem, agora é hora de chamar a nossa editora, editora-chefe do site, que é a Thais Laporta, o site que é o investinews.com.br. Thais, o que temos para hoje? Bom dia, pessoal do Cafeína. O destaque que eu trago hoje é sobre os setores que abriram vagas de trabalho durante a quarentena. Enquanto os segmentos mais prejudicados pelo isolamento social discutem saídas para evitar demissões em massa, áreas como saúde, supermercados, farmácia e logística correm contra o tempo para encontrar profissionais. Um levantamento feito pela Cato, a pedido do Investinews, mostra os cargos que tiveram o maior crescimento de vagas em março, na comparação com o mesmo mês de 2019. Pela urgência na área de saúde, a função de enfermeiro de UTI teve o maior aumento nas vagas de 718%. A procura por auxiliares de loja cresceu 691%, enquanto que as funções de operador de caixa aumentaram 210%. Eu conversei com a fundadora da companhia de talentos, a Sofia Esteves, e ela conta que outras áreas, como o desenvolvimento de produtos, o comércio eletrônico e a gestão de pessoas com um perfil mais estratégico, também estão sendo bastante demandadas agora. Os processos seletivos estão acontecendo de forma virtual, algo também novo nos processos de recrutamento de muitas empresas. Bom, para ver a lista completa das funções que mais precisam de profissionais agora e também saber quais empresas estão com vagas abertas, é só acessar o investinews.com.br e ficar de olho nas redes sociais. Até a próxima. E são empregos também que podem ser temporários, né? São temporários, muito também. Depois a empresa volta para uma atividade normal. Muitos também são subqualificados, né? Então são empregos que a pessoa faz uma coisa, ela topa ganhar menos porque ela está sem trabalho. Mas não quer dizer que tem a qualidade, tem o valor do emprego e tem também o desenvolvimento da economia, que a gente pegar essas três coisas é muito ruim, são ruins os resultados. Tchau. Tchau. Tchau.